Música Olá pessoal, meu nome é Jacqueline e sejam bem-vindos às Histórias Fantásticas. Hoje vim gravar aqui um vlog super rápido, como podem ver até estou de pijama e estou toda despenteada porque acordei há bocadinha. Venho gravar um vlog rápido, rápido, por causa das maratonas em que estou a participar, a Maratona Literária de Verão e a Summer with Creepy. Eu comecei oficialmente a ler para as duas maratonas a partir do dia 25. Eu já andava a ler o Viver Depois de Ti, da Giorgio Moes e ia na página 269. E agora vou na página 343, comecei a lê-lo à meia-noite e li-o até às 2h50 da manhã para adiantar um bocadinho. Já estou quase, 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 quase no fim e prometo levar-me às lágrimas. Eu vou tentar fazer updates, assim, ao longo de eu terminar, livros e assim, para depois ser mais fácil de contabilizar as páginas e etc. Portanto, vemo-nos no próximo update. Música Música Bom dia, hoje é dia 27, são 10h45. Acordei há um bocadinho e decidi que tinha que vir aqui fazer um update para vos falar de como andam a correr as minhas leituras. Da meia-noite e meia até às 2h da manhã, cheguei finalmente ao fim de Viver Depois de Ti, da Giorgio Moes. O que dizer sobre este livro? Fartei-me de chorar, já estava à espera, mas enfim. E agora estou muito curiosa para ver o filme, apesar de saber que também vou chorar bem rango, mas enfim, eu sou, deve ser um bocado masquista ou assim. Podem saber mais daquilo que eu achei no vídeo do wrap-up do mês de junho, quando dele sair. Com o terminar desta leitura, concluí também o desafio 19 da Maratona Literária de Verão. O desafio 19 era ler um livro em que o nome do autor começa pela mesma inicial que o vosso, ou que o nome da personagem principal começa pela mesma inicial que o vosso. Neste caso temos a Giorgio Moes, que tem as duas iniciais iguais às minhas, que é a Jacqueline Miguel Giorgio Moes. Portanto, o desafio 19 da Maratona Literária de Verão está concluído e tenho para essa maratona, atualmente, 154 páginas lidas. Depois, das duas, até às três da manhã, li 22 páginas do Einstein's Beach House Stories, de Jacob M. Apple. Ou a Piel, não sei como é que se diz o nome deste autor. Li só o primeiro conto, que gostei, dei-lhe 4 estrelas, mas também não achei nada de extraordinário. Este livro vai ser para completar o desafio 21 da Maratona Literária de Verão, que é ler uma gráfico novel ou um conto. Aliás, tecnicamente já completei porque era só ler um conto e o conto está a lido. Este livro vai ser também para o desafio da semana da Maratona Summer with Creepy, que é um livro que te faça lembrar o verão. E eu acho que a capa faz-me imenso lembrar o verão, toda a azulinha, a fazer lembrar o mar. Tem ali uma pessoa, não sei se vocês conseguem ver, mas tem ali uma pessoa. Por isso acho que faz bastante lembrar o verão. E pronto, vou continuar a fazer vlogs para vos manter atualizados em relação às minhas leituras ao longo destas maratonas. Espero conseguir completar este desafio o mais depressa possível. Espero que tudo corra bem. Vemo-nos na próxima update. Vemo-nos na próxima update. Bom dia pessoal. Hoje é dia 28 de junho e são atualmente 9h20 da manhã. Hoje tive que acordar um bocadinho mais cedo porque vou ter uma sessão de informação organizada pelo Centro de Emprego. Onde tive que me inscrever por causa de poder fazer o estágio profissional. Vim então fazer-vos aqui um update rápido daquilo que eu li a mais. Não li muita coisa a mais em relação àquilo que li ontem. Li da uma da manhã até às duas e li apenas 23 páginas do Einstein's Beach House Stories. Li o segundo conto que foi assim um bocadinho estranho. Não gostei tanto nem um pouco mais ou menos como gostei do primeiro. Foi um bocadinho estranho. Foi um conto um bocadinho estranho. Quero ver se hoje leio mais um bocadinho enquanto estou à espera para ir para a sessão de informação. Antes de vir, no entanto, vou editar ainda um bocadinho os vlogs de ontem e até ao próximo update. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E são 11 e 13 da manhã. Amanhã é o último dia que eu tenho para terminar o livro que estou a ler atualmente. Mas venho aqui a fazer uma pedeita em relação às minhas leituras. No dia 29 eu não li nada. Mas no dia 30, ou seja, hoje a partir da meia-noite até às duas da manhã, li 71 páginas do Einstein's Beach House Stories. Li ao todo 3 contos. Não estou em erro. Sim, li ao todo 3 contos. Lindo o conto que deu origem ao nome do livro. Falta-me 60 e poucas páginas para terminar e espero terminá-lo hoje ou, pronto, no máximo até amanhã. Hoje vou aproveitar e vou gravar mais a segunda parte da Bookshel Futuro para vocês. Por isso, até ao próximo update. Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Da meia-noite até às 2h40 da manhã, li 63 páginas do Einstein's Beach House Stories. Se foram ao todo 3 contos. Houve um deles que eu gostei mesmo muito e dei-lhe 5 estrelas. E aos outros dois já dei 4 cada um. Terminei-o. O que faz com que eu tenha concluído o desafio da primeira semana da maratona Summer with Creepy. Que era então ler um livro que me fizesse lembrar o verão. Assim que terminei este, comecei logo a ler este aqui. O Tarzan of the Apes de Edgar Rice Burrow. Ele está num dos desafios da maratona literária de verão. É o do desafio 6, que é ler um livro que também tem filme. Não está em nenhum do Summer with Creepy porque... Não adianta eu colocá-lo num livro que me faça lembrar um verão porque hoje é o último dia. E também não adiantava colocar para a semana porque era ler um livro com capa azul. E ele tem a capa claramente verde. Mas pronto. Eu vou lê-lo à mesma para a maratona literária de verão. Provavelmente vou ter que fazer uma pausa na leitura deste livro para poder ler o livro de um caso perdido que tenho no desafio da próxima semana da maratona Summer with Creepy. Hoje vou passar o dia a fazer a limpeza cá em casa. Por isso não vou ler mais nada. Então despeço-me desta semana de leituras e de vlogs. E para a próxima semana vou continuar a fazer estes updates. Espero que estejam a gostar. Então até à próxima semana. Adeus e até ao próximo vídeo. Tchau! Tchau!